No carro e nele em dia, no carro e nele em dia, a bíblia conta, o cordeiro filho morreu, e naquele dia a bíblia conta, o cordeiro escapou, e o filho morreu em meu lugar, sem sangue! Não há perdão de um filho, no moro e nele em dia, Deus revelou o que faria o pecador, e no calvário ele o fez, libertou-me por amor, não há perdão! Foi a libertação, ele se entregou, morreu pra mim em meu lugar, ele se entregou... Parece que eu não tenho engasgado no final ali não? Como é que é? Acho que eu tenho engasgado no final ali não, acho que eu tenho engasgado no final... Engasgada? É! Tu engasga aqui meu filho? Engasguei não! Engasguei não! Engasgou não, você quer ir de novo? Vamos, vamos de novo! De novo? Volta de novo! Beleza! No Morinhá Deus revelou o que faria o pecador E no Calvário Ele o fez, libertou-me por amor Não há perdão, real Foi a libertação, ele se entregou, morreu em meu lugar Ele se entregou, morreu em meu lugar E agora ficou bom? Ficou, mas tem uma vez que eu fiquei meio atrasado, duas vezes